Hoje é dia 28 de fevereiro e como eu nasci no dia do meu aniversário Eu nasci no dia 28, hoje então está sendo meu aniversário Eu agradeço a Deus por todos esses anos Não só esses anos de ministério, mas esses anos de vida, não é mesmo? É uma graça de Deus estarmos vivos e a vida pertence ao Senhor Eu continuo então lendo em Provérbios capítulo 17, verso 5 Quem zomba do pobre insulta seu Criador Quem se alegra com a desgraça alheia será castigado E o que vamos fazer então com a injustiça que reina nesse mundo? Hoje mesmo eu fui ver o meu médico porque eu estou com problema de lombardia E ele, no dia do meu aniversário, ele me disse E aí então, ele me chama de meu reverendo Então, meu reverendo, o que você acha dessa situação entre a Rússia e a Ucrânia? E o que um cristão deve fazer? Será que é proibido pedir que Deus faça justiça? Vamos então ver o que a Bíblia fala sobre isso Porque aqui está dizendo que nós não devemos nos alegrar com a desgraça alheia Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende Do que por 99 justos que não precisam de se arrepender Lucas 15, 7 Em Lucas 15, 7, está dizendo que há uma grande alegria no céu quando um pecador se arrepende Isso é muito interessante Mas há também uma grande alegria no céu quando Deus exerce a sua justiça É o que a gente vê em Apocalipse 18, verso 20 Alegre-se com o destino dela, aqui dela, Babilônia O destino da grande Babilônia Ó céus, ó povo santo, apóstolos e profetas Porque finalmente Deus a julgou por causa de vocês Então aqui ele está falando de um grande sistema mundial diabólico Que se levanta contra a esposa do Cordeiro Em Apocalipse 18, 19, vai então falar da queda desse grande império Desse grande império do mal Quando Deus exerce sua justiça sobre os perseguidores da igreja Aqui uma voz está dizendo que o céu deve se alegrar O mesmo céu que se alegra quando o perdido se arrepende Ele também se alegra quando Deus exerce a sua justiça Porque o nosso Deus é um Deus de amor Mas também é um Deus justo e santo E você pode ler em todas as escrituras Em toda a Bíblia, em todas as escrituras Que Deus sempre julgou a injustiça A injustiça não fica assim Não vai continuar sendo injustiça sem ser julgada Todas as nações que aparecem na Bíblia Quando elas fazem o que não devem Inclusive Israel, são julgados pela justiça de Deus Deus exerce a sua justiça Foi Deus quem permitiu que os babilônios Viessem e destruíssem Jerusalém Julgando assim o seu povo Mas Deus vai julgar também Babilônia Por causa de sua injustiça Então, será que a gente pode pedir que Deus exerça a sua justiça? Não só pode como devemos Não podemos aceitar a injustiça Nós nos alegramos quando os perdidos se salvam Mas também nos alegramos quando Deus exerce sua justiça na história Romanos 12, 19 Amados, nunca se vinguem Deixem que a ira de Deus se encarregue disso Pois assim dizem as escrituras A vingança cabe a mim Eu lhes darei o troco, diz o Senhor Como Deus é extremamente justo 100% justo Nós podemos pedir que Deus faça justiça E não que fazermos justiça nós mesmos Porque nós não temos como fazer justiça com nossas próprias mãos O que Deus nos pede para fazer é orarmos e perdoarmos E deixemos Deus exercer sua justiça Na nossa vida E também na vida desse planeta A injustiça seria errado Se Deus deixasse a injustiça reinar neste mundo Deus não é um Deus injusto Deus vai exercer sua justiça A melhor coisa que um homem pode fazer é se arrepender Que Deus tenha misericórdia de todos nós